O PSB está orientando não, mas nós fizemos um destaque do deputado Glauber Braga que foi prejudicado, mais ou menos nesse sentido, mas dentro da própria bancada, atendendo a pedido de alguns parlamentares, eu queria pedir à mesa para poder substituir o não para liberar. O PSB pede para sair da orientação do bloco do PSDB, em gentileza, Vossa Excelência. A gente pode falar apenas no microfone, porque a orientação do bloco já foi dada. O PSB está votando diferente do bloco. Aqui, presidente, eu estou na tribuna. Deputada Jandiana, com a senhora tem a palavra. Sr. Presidente, parlamentares, ouvi a fala do líder do democrata, como também do líder da minoria, e acompanhei, como todos nós acompanhamos, as matérias desse final de semana, como também o flagrante divulgado pelo jornalista Luiz Nassif, sobre o e-mail da diretora da Central Globo de Jornalismo, a senhora Silvia Faria, ao Jornal Nacional, pedindo que na Operação Lava Jato, todas as matérias poupem, preservem e não divulguem nenhum envolvimento, nem do PSDB, nem de Fernando Henrique Cardoso. Por que digo isso? Porque todas as falas aqui se pautaram pela pesquisa Datafolha. Todas as falas aqui se pautaram por uma expressão da opinião pública de queda de popularidade da presidenta Dilma. Esqueceram de registrar algumas coisas. que o governador Alckmin caiu vertiginosamente, esqueceram de registrar que nesta pesquisa, o presidente da República preferido pelo povo, 56%, é o ex-presidente Lula, esqueceram de registrar que o mesmo Datafolha, em 99, mostrou uma queda de popularidade muito maior do então presidente Fernando Henrique Cardoso e da sua política, no momento em que, naquele governo, foram trocados três presidentes do Banco Central e um saiu corrido do Brasil em função da polícia federal, da procura da polícia federal. E naquele momento nenhum de nós, da oposição, propusemos ruptura. Nenhum de nós propôs impeachment ou intervenção militar. Hoje, na fase em que está a operação Lava Jato, é uma fase da denúncia. Tem que se concluir a investigação. Tem que se provar a relação da presidenta com o ilícito para que algo possa ser discutido em termos jurídicos sobre impeachment. Hoje, falar de impeachment é tão golpista quanto falar de intervenção militar. E esses que, em algum momento, em pequenos grupos, vão para a rua pedir impeachment ou golpe militar são aqueles que estarão escondidos dentro de casa na hora que nós estivermos na rua defendendo a liberdade e a democracia quanto ao aparato repressivo do Estado brasileiro. Nós temos clareza absoluta de que a coisa é da superar. Temos clareza que o Brasil tem desigualdade social. Sabemos que muito precisamos melhorar. Também temos clareza de que a corrupção precisa ser combatida aos criminosos presos e punidos. Mas não podemos confundir isso com ruptura democrática. Não podemos confundir isso com liberdade, com democracia e com respeito ao governo eleito pela maioria do povo no Brasil. Portanto, nós seremos firmes e contundentes em qualquer tentativa de brincar da tribuna, como fez o líder do DEM, de puxar o Pinóquio como se Gepetto fosse e não vamos admitir que a democracia seja rompida por conta de alguns interessados do capital, do sistema financeiro, de interesses internacionais que não querem a Petrobras nas nossas mãos, que não querem o Brasil avançando na democracia no debate sincero e político. Porque a alternativa Dilma não será para beneficiar o povo. A alternativa Dilma é pela direita, pela repressão, pelo aprofundamento da desigualdade social e pela ruptura democrática. Portanto, presidente, repudiamos as posições golpistas de ruptura da mídia ou de qualquer força política, ou de qualquer liderança social. Tem que interromper o governo popular eleito pelo povo. O Partido Comunista do Brasil conhece a história como muitos aqui. Essa história nós já conhecemos, esse filme nós já vimos. Agora precisamos enfrentar com a posição contemporânea da sociedade brasileira, que não admite mais golpe, não admite intervenções militares, não admite torturas, assassinatos ou repressão da liberdade de expressão. Por isso, queremos aqui votar reforma política, queremos fazer um marco regulatório da comunicação para que a pluralidade de opiniões aconteça e a sociedade possa debater e não ser infernizada por uma única posição de uma mídia que protege os golpistas e quer interromper a democracia. Obrigado, presidente. Senhor presidente, para... Está encerrada a votação. Senhor presidente, está encerrada a votação. Presidente, como líder... TV vota sim, TV vota sim, como PSB também. Sim, 161, não, 241. A emenda foi rejeitada. Prorrogo a sessão por mais uma hora. Durante a votação. Obrigado, presidente. Obrigado.